Vamos agora assistir aquela deliciosa entrevista do técnico Dado Cavalcante Fala galera do Youtube, beleza? João para começar a nossa segunda bem Trazendo aquela entrevista do nosso professor Dado Trazendo e ouvindo e tendo a analisar o que ele tem a falar Sobre Bahia e Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Bahia Então eu peço desde já que você por gentileza Deixe o seu like, essa semana vai ser muito importante para o Bahia Porque a depender dos resultados O Bahia pode se livrar do rebaixamento nessa rodada Então vai ter live especial no dia do jogo Vocês vão assistir o jogo comigo Eu não vou botar o jogo na tela Por conta de direitos autorais E é óbvio isso Mas a gente vai ficar aqui em live Vendo o jogo, fazendo todas as reações Provavelmente eu devo ter convidados Não é nada certo Mas eu espero que você deixe o seu like Curta, compartilhe E venha grandão Torcer para o Bahia Escapar do rebaixamento Claro que a gente ainda vai torcer por tropeços de Goiás e de Vasco Mas estaremos aqui ansiosos para ver esse jogo do Esquadrão de Aço Então vamos ver o que o nosso técnico Dado Cavalcante falou na entrevista pós-jogo Entrevista com o técnico Dado Cavalcante Professor, pergunta de Rafael Seixas, da EFM Qual a importância de Rodriguinho no jogo de hoje e o quanto ele foi fundamental no resultado do jogo? Bom, além da questão técnica O Rodriguinho teve uma importância tática Estratégica para a condição específica do jogo Fundamental Nós íamos enfrentar um adversário que a gente já sabia que ia nos empurrar para o nosso campo Que iria fazer uma manutenção de circulações de posse da bola E que nós sofriríamos muito na retomada da bola Ao sair para o contra-ataque nós precisávamos de um auxílio De uma condição que pudéssemos nos levar ao campo de ataque E o Rodriguinho foi esse jogador Além do comportamento sem bola Ele nos trouxe essa possibilidade de sair para os contra-ataques O primeiro tempo ficou muito claro a importância dele em campo Com a quantidade de chances que nós criamos Que nós chegamos ao gol adversário Inclusive algumas com ele próprio dentro da área Fazendo a primeira fase da construção A saída da pressão e concluindo, pisando na área Como deve ser Então eu encaro como importante demais a presença dele E a manutenção dele em campo durante toda a partida Nilson Luiz, Itapão FM A equipe despencou fisicamente no segundo tempo E o Rodriguinho foi o que mais sentiu a parte física Por que a permanência dele até o final do jogo? É, foi bom que eu acabei já explicando os motivos que me fizeram Fazer com que o Rodriguinho permanecesse no jogo Porque era justamente através dele e o Rodriguinho Que eu conseguia respirar um pouco mais na pressão exercida pelo Atlético Eu só discordo um pouco em relação a expressão despencar Eu acho que nós perdemos rendimento E o adversário é um adversário que nos empurra para trás mesmo E mesmo assim nós ainda criamos alternativas Perdemos chances Inclusive de vencer o jogo No segundo tempo Então Foi fundamental a permanência do Rodriguinho Mesmo tendo um pouquinho mais de desgaste Mas era o jogador que trazia para a gente A nossa oportunidade de respirar De tirar um pouquinho a cabeça fora d'água E de fazer essa ligação entre a defesa e o ataque Na saída da pressão Chegando ao gol adversário Marcos Valença, Rádio Sociedade Apesar da dificuldade na escalação Você trouxe o jogador Patrick Como você avalia a estreia dele no time principal? O Patrick é um menino muito maduro Menino na concepção da palavra De ser um jovem Um atleta com 20 anos Jogou a primeira vez no profissional do Bahia hoje E não o sentiu em momento algum Ele se portou de forma muito tranquila Uma baita personalidade em campo Chamando o jogo Atribuir para ele uma função de construção Que é importantíssima E ele segurou a onda de uma forma muito plena Ele era o responsável pelo primeiro passo A nossa saída, a nossa construção Nós criamos uma oportunidade de gol No comecinho do jogo Segundos de jogo Que o Rossi acabou perdendo a finalização E a bola passa pelos pés De jogadores importantes E aquela presença de um jogador Que dá essa contribuição Eu costumo dizer É um jogador que faz o carteado Ali por trás E consegue fazer uma ação Fazer duas E um passe E um deslocamento E ele não sentiu o jogo Infelizmente Teve que sair com câimbras Até porque a descarga emocional Num jogo como esse Ela é muito grande Não é nenhum aspecto físico em si É aspecto mental mesmo Isso influencia diretamente No rendimento E ele acabou sentindo algumas câimbras O que impossibilitou Do Patrick permanecer um pouco mais em campo Léo Machado Rádio Celso Dado apesar de tantos desfalques O Bahia apresentou uma postura Totalmente diferente Dos dois últimos jogos A que você atribuiu Essa nova postura do time? Bom, eu vou enaltecer aqui Já que foi levada em consideração os desfalques O Bahia veio para campo hoje com 13 desfalques É um número muito grande Um número até certa forma Comprometedor em vários aspectos Mas houve engajamento Houve primeiro de tudo Uma semana de trabalho De construção De uma forma de jogar De uma forma de marcar diferente De entender o jogo do adversário E todas as vezes que nós tivemos Esse tempo para preparar a equipe Nós tivemos um excelente rendimento Os resultados variavam Vencemos por exemplo O Atlético Paranaense em casa Quando tivemos 10 dias de trabalho Tivemos aí 7 a 8 dias Para jogar esse desafio Contra o Atlético Enfrentamos aqui um adversário Muito importante dentro de casa É o melhor mandante do campeonato Conseguimos empatar com ele dentro de casa Acho que só foram 3 empates Eu acho que o Atlético Teve durante todo o campeonato Então é um resultado significativo A semana de trabalho foi boa E o engajamento O envolvimento desses jogadores que vieram O comprometimento desse grupo De atletas que vieram hoje Fizeram grande diferença para esse resultado Manuel Petitinca Rádio Transamérica Um empate com gosto de vitória Devido a circunstâncias? Bom Olhar a tabela de classificação Fazer a comparação técnica Das duas equipes Fazer a comparação de investimento Talvez traga para a gente Lógico A sensação de que nós fizemos um Somamos um ponto importante Para as nossas pretensões Saímos muito satisfeitos Por esse ponto E lógico que isso traz um conforto Traz uma Uma condição de que Poxa Nós fizemos um jogo E conseguimos um empate Contra um Um adversário extremamente difícil Mas se pegarmos Os lances do jogo Do jogo As principais chances Criadas E visualizar Que nós tivemos Muito mais chances De vencer o jogo Do que o nosso adversário A gente também Lamenta um pouquinho Mas faz parte É um jogo difícil É um jogo de detalhes E nesses detalhes Nós conseguimos Levar para casa Um ponto Muito importante Espero que esse ponto Seja significativo Para a gente buscar Os pontos necessários Para sair de vez Da situação que nós estamos Mário Júnior Metrópole FM Fala do retorno de Elton E a que ponto Você sai triste Com o resultado Tendo em vista Gabriel Novaes perdeu Três gols de cara E Ross perdeu Um ainda no primeiro tempo É um Começando pelo fim Da pergunta É um sentimento dúbio Como eu citei Na resposta anterior Pela quantidade De chances criadas As chances claras Do jogo Foram muito mais nossas Do que do nosso adversário Mas não dá Para ficar tão Chorando e engano Lamentando pelo fato De termos Também poderia ser Poderia ser pior também O adversário poderia ter Criado mais chances E mesmo nas chances Que não criou Pelo poder de fogo Que tinha Poderia ter vencido o jogo Então Vamos minimizar O sentimento ruim E valorizar o sentimento bom Sobre o Elton Eu fiquei muito feliz Individualmente Pessoalmente Fiquei muito feliz Com esse retorno do Elton Durante a semana Visualizando Todas as dificuldades Possíveis e imagináveis Que eu teria de escalar a equipe Eu conversei com o Elton Perguntei a Elton Sobre a utilização dele no jogo Num treinamento Eu entreguei o colete Para ele titular E ele ficou um pouco Assustado Não entendi um pouco Depois do treino Eu conversei com o Elton E expus para ele Que eu não poderia Cometer a covardia De colocar ele na relação Sem conversar com ele antes Precisava saber O entendimento Da cabeça dele Como é que ele estava Se ele estava bem Se ele estava preparado Porque os feedbacks Da preparação física Eram bons Os feedbacks Nosso departamento médico Dos fisioterapeutas Também eram muito bons Ele já estava fazendo Todas as funções em campo Já estava desempenhando Plenamente as suas funções Em campo E aí eu perguntei ao Elton Sobre a utilização dele Se eu podia contar com ele No jogo E o Elton veio Com uma satisfação enorme Dizer assim Pode contar comigo Então assim É uma relação pessoal Uma relação de confiança Já conheci o Elton Quando eu cheguei aqui no Bahia Já trabalhamos juntos Na Ponte Preta E ele me deu essa confiança De trazer ele para o jogo Eu esperava até a utilização dele Um pouquinho mais para depois Do segundo tempo Quem sabe 15, 10 minutos apenas Mas foi necessária a utilização Um pouquinho antes E ele foi importantíssimo Com a sua experiência Com a sua forma de ler o jogo E por muito pouco Ele ainda não foi premiado Com um gol Que aqui E aí seria a satisfação Plena de todo mundo Com o triunfo Com o gol do Elton Seria muito bacana Mas o Elton voltou O Elton voltou Fez uma grande partida Fez uma partida Dentro das condições Que nós esperávamos dele Deu o seu melhor E ficamos todos Muito felizes Com a realização pessoal dele Com a satisfação De ter voltado a jogar E de ter De ter contribuído conosco E de ter ajudado muito A gente nesse empate A última pergunta Regional do Lima Da Rádio Cidade de Feira Boa noite dado Por que com a saída De Gabriel Novaes Você não optou Pela entrada de Marco Antônio Que tem velocidade Para tirar proveito Dos contra-ataques Bom O Marcelo é rápido Tá gente Assim Às vezes a gente confunde Ver o estereótipo De um jogador mais alto E imagina Que é um jogador lento Inclusive O Marcelo é mais rápido Até do que o Marco Antônio Em relação às distâncias Percorridas Então Só o embasamento Da pergunta Ela acaba perdendo Um pouco mais de sentido Nesse contexto E eu precisava Eu precisava do cara do nove Eu precisava do cara Que segurasse bolas também À frente Eu precisava do cara Que pudesse contribuir Na bola parada defensiva Então um somatório De variáveis Trouxeram pra mim A necessidade Da utilização do Marcelo As puxadas de contra-ataque Sofreu algumas duas faltas Conseguiu segurar Escorar Os adversários Lembrando que já tinha O Rodriguinho em campo Que tem essa característica De passe Que poderia colocar O Marcelo Numa condição de gol Ainda No segundo tempo Então É por isso Por conta dessa soma De variáveis De motivos Que me fez escolher o Marcelo E aí